Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma conclusão infalível para o seu texto dissertativo do Enem. A gente às vezes tem um pouco de dúvida em como fazer a conclusão do Enem, sobretudo por conta da proposta de intervenção. Como colocar essa proposta, se precisa ter só a proposta ou outros elementos e é o que eu vou te mostrar hoje. Basicamente, a nossa conclusão, o último parágrafo lá da nossa dissertação, ela vai ser dividida em três partes. Lembrando que é assim, vocês podem achar sim conclusões diferentes dessa regra e que tiveram nota máxima, tudo bem? Isso não é uma regra do tipo, só vai ser nota máxima se for assim, mas isso aqui que eu estou te mostrando é uma regra infalível. Se for, vai funcionar. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que a conclusão sempre vai iniciar por um conectivo. Um conectivo de conclusão. Se vocês pesquisarem aí tabelinhas de conectivos, vocês vão ver que tem uma linha só com o que a gente chama de conectivos de conclusão. Eu separei aqui para vocês dois conectivos, portanto e dessa forma. São conectivos bem comuns e que não há problema nenhum que a gente pode usar que vai dar certinho. Então, eu posso começar a minha conclusão ali com portanto. Depois desse conectivo, o que eu vou fazer? Eu vou retomar tudo o que eu falei no meu texto. A gente teve uma aula sobre como começar a escrever, como fazer um texto dissertativo. E lá eu te disse que eu preciso ter um objetivo do meu texto e eu preciso ter um objetivo em cada parágrafo de desenvolvimento. O meu desenvolvimento 1 tem um objetivo, ele vai falar sobre uma coisa e o meu desenvolvimento 2 vai falar sobre outra questão dentro do que eu quero defender. Eu vou então, logo depois desse conectivo na conclusão, eu vou trazer esse objetivo. A gente já vai ver isso num exemplo de conclusão para você ver como isso acontece. E para terminar, eu vou trazer sim a proposta de intervenção. A proposta de intervenção para o Enem, para ela ser considerada completa, como você sabe, 200 pontos da sua prova depende dela. Para ela ser completa, ela vai precisar ter 5 elementos, tá? Esses 5 elementos aqui. Num outro vídeo, eu vou te mostrar exatamente como abordar esses 5 elementos. Mas para resumir então, o parágrafo conclusivo, ele vai precisar dessas 3 coisas. Começa com o conectivo, retoma o que eu abordei no decorrer do texto, no primeiro e no segundo parágrafo e termina com a proposta de intervenção. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de uma conclusão, que é uma conclusão bem direitinha e que ela tirou na proposta de intervenção 200 pontos. Ela começa assim, portanto, a manipulação comportamental através do controle de dados na internet é perigosa porque é antidemocrática e facilita a propagação de fake news. Veja bem, começou com portanto, começou com um dos conectivos inclusive que a gente viu. E daí ela diz que a manipulação comportamental através do controle de dados na internet é perigosa. Isso era o que essa candidata estava abordando no texto dela. A opinião dela é que isso era perigoso. Era perigoso por conta de ser antidemocrática. Isso foi o que ela abordou no primeiro desenvolvimento. E por facilitar a propagação de fake news, que foi o que ela falou no segundo desenvolvimento. Então, check. Ela fez exatamente o que a gente falou que precisava começar. Agora, ela entra com a proposta de intervenção e diz assim, Por isso... Então, ela vai relacionar a proposta de intervenção com esse objetivo, dizendo assim, Por isso... E começa a proposta. Para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com o auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa, que mostrem a importância dos jornais buscarem fontes variadas de informação, por meio do incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, variando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Ela teve aqui, então, uma conclusão bem completa com proposta de intervenção, nota máxima, 200 pontos nessa proposta de intervenção. Se você quiser saber por que ela tirou 200 pontos, fica ligadinho que logo a gente já vai ver um vídeo abordando só a proposta de intervenção para mostrar o porquê que essa proposta foi nossa máxima. Não se esquece de curtir o vídeo, olhar ali na descrição a aula escrita sobre esse conteúdo e sobre as outras aulas de redação e também se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas aulas até o Enem. Eu te espero na próxima.